Nos últimos 5, 7 anos talvez, eu tenho visto no Complexo do Alemão, nas periferias do Rio e do Brasil como um todo, por onde eu passo, o quanto discutir o racismo e mostrar a real história da população preta tem sido importante e potente para fortalecer a nossa juventude. Nós somos a maior parte dessa população. Jovens, juventude negra, juventude potente, criativa, empreendedora, sabe, juventude unida, historicamente, ancestral. Então a gente precisa cada vez mais discutir a questão racial e garantir as vidas negras nesse país.